Rã em frente, Bia. Norte de Estado, a Praça de Pedágio, ativada na região de Londrina, registrou mais um acidente. Duas pessoas ficaram feridas na ocorrência. A estrutura que está depredada e também abandonada desde o fim da antiga concessão do anel de integração do Paraná, ou seja, desde o fim do contrato do pedágio, já tinha sido o cenário de um outro grave acidente há mais ou menos um ano. Na época, uma mulher ficou ferida depois que o veículo em que ela estava bateu contra uma divisória da Praça de Pedágio, que fica na 369, em Arapongas. Agora, mais uma ocorrência foi registrada no mesmo local. Quem traz mais detalhes do que aconteceu é o repórter Pedro Marconi, direto de Londrina. Um acidente ontem à tarde chamou a atenção dos motoristas que passaram pela antiga Praça de Pedágio de Arapongas, no norte do Paraná. O motorista de uma Fiorino teria perdido o controle, subiu na antiga estrutura das cancelas de pedágio e, na sequência, capotou. Ele sofreu os ferimentos mais graves, foi atendido pelo corpo de bombeiros de SAMU e encaminhado para o Hospital do Norte do Paraná, o ONPAR. O passageiro teve ferimentos leves. Esse passageiro relatou para os policiais rodoviários federais que atenderam esse acidente que o condutor teria sido picado por uma abelha instantes antes. Então, essa é até uma das possíveis causas desse acidente. E o que também chamou a atenção na Praça de Pedágio de Arapongas, que está desativada, é a situação de depredação. Desde 2021, quando a estrutura foi desativada por conta do fim da concessão do pedágio no Paraná, a estrutura tem sido alvo de vandalismo e também criminosos. As grelhas, por exemplo, para escoamento da água da chuva, foram furtadas, assim como todo e qualquer tipo de fiação de cobre. As cabines em que os motoristas pagavam pelo pedágio foram totalmente destruídas. Depois de muita cobrança da imprensa e também da comunidade, essas estruturas foram isoladas por tapumes, mas mesmo assim, os estilhaços dos vidros seguem espalhados ali pela Praça de Pedágio. Nós procuramos o DENIT, que administra o trecho, já que é a BR-369, mas não tivemos nenhum tipo de resposta. Para o Jornal da Manhã Paraná, Pedro Marconi. Além da BR-369, também foram registrados acidentes em outras praças de pedágio que estão desativadas no Paraná. Em setembro do ano passado, um ônibus de turismo se chocou contra a mureta da estrutura localizada na PR-151, em Jaguara e Aiva, nos Campos Gerais, e duas pessoas ficaram feridas. Em janeiro desse dia, num caminhão tanque bateu contra a Praça de Pedágio da 277 em Nova Laranjeiras, no centro-sul do estado. Uma pessoa morreu na ocorrência. A Praça de Pedágio da 277 de São Luís do Purunã, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, também registrou dois acidentes envolvendo caminhões entre março e abril. Uma pessoa morreu em um dos acidentes.